Olá pessoal beleza? Leandro vai dar mais um vídeo aqui pra vocês galera. Eu quero conversar com vocês a respeito do que estava acontecendo no canal e eu quero deixar vocês já avisados sobre isso e quero explicar um pouco a vocês o que aconteceu pra vocês ficarem cientes porque graças a Deus eu tenho tudo guardado aqui, eu não preciso mentir nem inventar nada pra ninguém, tá certo? Ontem eu estava vendo alguns comentários de vocês pra gente fazer alguns vídeos aqui, acho que foi durante a tarde, foi pra fazer alguns vídeos da noite que eu não estava muito presente, né? Fiz alguns vídeos pra vocês de manhã e fui resolver algumas coisas e é o seguinte galera, veja só, como vocês estão vendo aqui do lado, a gente tem a nossa loja parceira JR Importados, né? Ali você tem receptores, consoles, celulares e muito mais coisas, muita, muito mais coisa mesmo. E lá é a loja física, você que mora no Rio de Janeiro, você pode buscar pessoalmente na loja, certo? E ainda quando diz aqui que entrou comigo, vocês vão ter desconto imediato, já tem desconto, tá? Isso aí já foi conversado com o Anderson pra ver o que era o melhor pra vocês, porque eu pensei em vocês também nessa parte. Eu disse antes, será que tem como a gente fazer alguma coisa pra os inscritos, pra gente dar uma melhorada? Ele disse, posso fazer isso aí, entendeu? E o que acontece? Eu ontem apaguei vários comentários e já informo pra vocês aqui que vou continuar pagando e dessa forma vai ser com banimento, tá certo? Porque infelizmente não dá. Você gostaria, eu só vou fazer a primeira pergunta pra vocês, vocês gostaria que eu chegasse no canal de vocês, vocês lá tem uma loja parceira, você tá sendo pago pra isso, aí eu chegasse lá e divulgasse a minha loja, ou divulgasse loja de terceiro, loja de quarto, pra dizer que é boa, que é a melhor do mundo, que é a melhor do planeta? Não, com certeza absoluta você removeu meus comentários, com certeza absoluta, na hora que você visse, você removeu meus comentários, então eu acho isso até ilógico, a galera fazer uma coisa dessa no canal. Existem pessoas aqui no YouTube, que eu não vou dizer o nome, que ela pega o comentário de vocês e deixa moderado, o que é moderado, Leandro? Ela vai selecionar ali o que ela quer pra que seja exibido pra vocês, tá? Então nem tudo que você comenta, que você pensa que tá sendo visto, você não tá. Seu comentário vai passar por uma análise pessoal da gente, tá? Que a gente tem essa ferramenta no YouTube e que a gente clica em aprovar. Então, por isso que alguns lugares que tem loja parceira, não escuta de outras pessoas falando de outras lojas que não tem nada a ver, entendeu? Mas vamos falar aqui da Bahia Eletro, que vocês me perguntaram. A Bahia Eletro foi uma das lojas que me ajudou bastante, isso eu não vou negar nunca pra quem me conhece. Uma única coisa que ela faz, porque eu digo com vocês, que não foi comigo, foi com vocês, foi ter inventado, veja aqui o que eu vou falar. Foi ter inventado, que tá guardada a conversa, tá tudo aqui, por áudio ainda mais. Foi ter inventado a seguinte palavra, vamos fazer sorteio por inscrito. Pronto. Então, tanto é que eu fiz vídeo avisando, eu informei pra vocês que iria ter um sorteio, eu tava procurando como é que fazia o tipo de sorteio pela programação e a loja não fez na época. Foi só a única coisa que aconteceu com ela. O resto em relação entre mim e ela estava normal, tá certo? Divulgava as coisas, fazia o meu trabalho e no final recebia o meu valor. É assim que as lojas parceiras fazem em todos os canais do YouTube. Ela anuncia, a gente anuncia aqui, ela tem o espaço dela e a gente tem uma remuneração. Já que o YouTube não paga quase nada pra vocês, se eu for mostrar aqui quanto eu ganhei, eu tô com 24 dólares. Pra daqui que eu complete 100, é daqui eu não sei quantos meses. Então, a gente tem algumas coisas ou também quando vocês são membros é que nos ajudam, são apoiadores do nosso canal. Então, galera, vocês não gostariam que se tivesse a loja JR Importados aqui, que é uma das melhores lojas. Eu digo a você porque eu conheço o Anderson. Eu conheço o Anderson, galera, há dois anos. Não é de agora, não. E o Anderson tem os melhores preços do mercado. E eu fiz de tudo pra que o Anderson tivesse os melhores contatos pra pegar isso fácil. Usar aparelhos pra ele. Tanto é que o Anderson, na época, o que aconteceu entre eu e o Anderson? Que eu fiquei um tempo com a Bahia Eletro. Anderson vendeu tanto aparelho que ele não tinha como dar conta. E na época, tava na época lá da frescuria, né? Que eu nem falo pandemia, frescuria, né? Que ele não tava podendo mais pegar aparelhos. Porque você ficou sabendo que teve aquele negócio da Praça da Liberdade, ou é Amizade. Eu não entendo muito esse nome da área de lá, do Paraguai. Que não tava podendo atravessar pra pegar produtos. E Anderson ficou sem estoque. Entendeu? E na época, anunciei com a Bahia Eletro. Lembrando, o único erro que a Bahia Eletro foi fazer foi isso. Ela disse que iria anunciar um produto comigo, certo? Pra vocês, pra gente fazer um sorteio. E não fez. Então, quer dizer, vocês que se arrombou, não eu. Tá certo? Eu recebi meu dinheiro normal, recebi meu pagamento, tudo certinho. Normal, normal. Entendeu? Mas ela não fez o sorteio no canal. Deixou vocês na mão. Eu que falei, eu que avisei. E anunciei em quatro cantos do planeta, na área das redes sociais. A minha parte eu fiz. Mas não foi feito esse sorteio. Então, tanto é que tem gente que me pergunta até hoje se vai sair esse sorteio. Não vai. Tá? Não vai. Esqueça isso. Não vai. Tá bom? Então, foi só isso que aconteceu. O restante entre eu e o rapaz da loja foi só uma amizade. Foi temporário. Aquilo ali não era pra sempre. Foi só três meses, tá? Três meses comigo. E depois, eu já tinha falado com o Anderson novamente pra ficar com ele. Que Anderson já tinha falado pra ter o espaço aqui no meu canal. Entendeu? E Anderson é um cara que ele não só me conhece como parceria, ele me conhece como amigo também. Então, eu tenho a mesma coisa pra vocês. Eu tenho um amigo e tenho um parceiro de trabalho. Que é dono dessa loja aí. Loja física, tá? Tem loja no Rio de Janeiro, loja física. Tá certo? E o que é que acontece, Leandro? O que é que tá acontecendo em tudo geral? Tava eu lá vendo os comentários de vocês, galera, que eu sempre vejo. Eu não ignoro o comentário de vocês. E não fico aprovando. Não fico botando retido pra aprovar. Eu deixo tudo aberto. Vocês conversam entre si lá. Vocês até se ajudam. Então, tava uma pessoa que perguntou. Leandro, é bom? Cara, eu tô falando de uma loja aqui, ó. Vocês são cegos? Não, desculpe a sinceridade. Não, cegos vocês não são não, né? Aí vem me perguntar se os preços da Bahia Eletra... E eu vou saber, galera. Vocês vão me perguntar a minha. Vai perguntar quem faz a parceria com ela. A partir do momento que eu não tô mais com ela, eu não tô por dentro das informações da loja. Não tem lógica isso. Entendeu? Agora, dessa daqui, se vocês me perguntarem o que tá precisando, eu boto o catálogo pra vocês. Por quê? Porque eu já entro em contato com ele. Entendeu? E o certo é certo, galera. Vamos pelo certo, né? Até isso vocês querem ir por errado, né? Porque o alternativo você já é indóida quando tá ruim. Já reclama. Aí o cara... Até loja parceira também. Vocês estão agora... Cara, trocando a ideia. É, peraí, que é isso, galera. Aí quando é banido, pronto. Não comenta mais nos comentários. Vai ter que criar outra conta. Vem de novo, fala a mesma merda. É banido de novo, galera. O YouTube, ele não dá a ferramenta pra isso. E agora tem até a ferramenta anti-hater, né? Não sei se você sabe disso. Tem no nosso painel também anti-hater, né? O cara que xingar qualquer coisa, o YouTube já vai lá e resolve. Bane logo o cara, dá punimento. Se for uma coisa muito agressiva, já resolve de outra forma. Tem a forma de ir lá e resolver. Já tá explicado. Pode pesquisar aí no YouTube, o YouTube já tá falando sobre isso. Então assim, galera, é muito chato. É muito chato. Eu acho isso aí uma coisa de criança. A loja parceira tá aqui do lado. Tanto é que teve um amigo meu lá, acho que foi rei de copas. Um dos inscritos que disse, cara, ele tá anunciando a loja do lado. Tu vai perguntar de outra. A loja tá aqui, galera. Receptores, consoles, etc. Fica o tempo todo na tela de vocês. Vocês não enxergam isso, não, é? Tá aí, ó, com o WhatsApp na descrição. Aí vocês têm desconto. A outra não tinha desconto, não. Era chegar, acabou-se. Mas aqui tem desconto, galera. E quando eu tava na outra loja, muita gente dizia, tá muito caro, tá muito caro. Tá com o Anderson aqui, é barato. Anderson é barato. Ainda tá dando desconto, pra quem diz que entrou comigo. Tá aqui, ó. Receptores, consoles e celulares. Não é só receptores, é consoles e celulares também. Entendeu, galera? Então eu não acho certo, você está falando de outras lojas que não tem nada a ver. E ainda teve um idiota dizer, vem comprar na minha loja aqui. Foi banido instantaneamente. Nem foi removido. Foi banido instantaneamente. Então, galera, isso não é permitido nem no meu canal, nem no canal dos outros, nem no canal de ninguém. De ninguém. Tanto é que algumas lives, presta atenção no que eu vou falar aqui. Não é na minha, não. Algumas lives que você vê no canal, tá dizendo, sem caps lock, sem divulgação, sem isso, sem divulgação. Já avisa. Tá lá, ó. Embaixo. Poxa, galera, eu vou ter que avisar pra vocês, negócio chato. Se eu tô com a loja JR Importados, vocês vão perguntar de outra pra mim, é? Eu só tô sabendo agora dessa, JR Importados que tá comigo. Acabou, o que eu tinha que a outra acabou. E outra, eu não gostei dessa atitude dela. Prometeu pra vocês a gente sortear um aparelho pra vocês e não sorteou. Mentiu pra vocês. E falou, vou fazer o quê? Ela que é dona do aparelho. Ela que ia sair por ela. Mentiu. Tá aqui gravado o áudio. Tá aqui as conversas. Eu não tenho como me esconder nada. Eu não preciso mentir pra isso, tá certo? Inventar. Pediu pra sortear. Eu avisei pra vocês. Não sorteou. Acabou. Perdeu. Pra mim, ela é uma loja que perdeu credibilidade nessa parte. Agora, em relação entre mim e ela, parceria, ela fez tudo certinho. Me ajudou. Agora, acerta, acerta, errado, errado. Quando acerta, eu tô dizendo. Ela acertou em estar comigo na parceria. Acertou. Mas errou em pedir pra divulgar várias vezes que ia sair um sorteio pra vocês e não saiu esse sorteio. E eu perguntei. E eu fiquei em cima. Tá tudo aqui. Aí os caras. Não, é a melhor do mundo. Essa é boa. Essa é aqui. Pô, galera. Vamos parar com isso, né? Fica chato. Entendeu? Quer ser banido? Então, fala de outra loja de parceiro aqui. Pode ter certeza. Falou. É removido instantaneamente. Tá certo? Tô sendo bem curto e grosso aqui com vocês. Pra depois não dizer que eu não avisei. Então, o aviso tá dado. É uma coisa ridícula. Vocês não gostariam que eu fizesse isso com vocês. Certeza absoluta. Se eu tivesse um canal no YouTube. Tivesse sendo patrocinado por uma loja. E eu chegasse lá falando de outra. E divulgando outra dentro do seu canal. Você não gostaria. Então, vamos começar a respeitar. Certo? Aqui. Como eu sempre falo. Pra não virar zorra. Porque eu vou começar a banir geral. Certo? E quando a gente tem essa ferramenta pra banir, ainda bem. Você não comenta mais nada no canal. Tá certo? Ah, Leandro. Eu vou se inscrever do seu canal. Entra você. Sai você. Entra 10. Eu não tô aperreado com isso. Eu só quero que as pessoas que entram aqui. Elas tenham consciência. E respeito. Não só por mim. Pela loja parceira também. Que tá aqui anunciando. Tá pagando. Eu queria que fosse vocês que estivessem pagando aqui. Um valor pra mim. Pra eu divulgar. A loja de vocês. E tivesse outras pessoas falando. Falando de outras lojas parceiras. Eu queria ver. O que vocês iam querer. Então, esse comunicado. Ele é totalmente oficial e importante. Da próxima vez que eu pegar. Vocês falando sobre alguma coisa. De loja de terceira. Vai ser removido. E quem anunciar no canal. Vai ser removido. E se continuar do mesmo jeito. Vai ser todos os comentários retidos pra análise. Aí vai ser pior. Porque eu não vou ter tempo de olhar o comentário de vocês. Se eu for ser bem sincero. Não vou ter tempo. Porque eu não vou estar analisando comentário pro comentário. Comentário. Tem ou não. Tem o tempo pra isso não. É melhor deixar no aberto e ver rápido. Do que eu reter pra reter. Deixar lá a ferramenta retida pra análise. E sair banindo um bocado de gente. E outras eu não vou nem poder responder. Porque é muito comentário que eu tô aprovado. Entendeu? Então fica chato. Não é melhor deixar no momento o bate-papo aberto. Pra vocês conversarem entre si. Numa boa. Civilizadamente. Tá aqui ó. A loja parceira. Quer saber sobre receptores? Entre em contato. Tá aqui ó. WhatsApp. 21-9-8-7-9-2-4-9-0-3. Tenho certeza absoluta galera. Que vocês vão ter desconto imediato. E eu tô vendo com o Anderson aí. Se a gente vai rolar um sorteio. Tá? Porque com o Anderson pelo menos. Eu sei que tudo é certo. Eu já conheço o Anderson há dois anos. Há dois anos. Tanto é que ele tem quatro a cinco grupos de WhatsApp aí. Se eu não me engano. Só com cliente. Não é qualquer um que entra não. É cliente. Quem já comprou com ele. Tá? Então. Já dá pra dizer o nome do cara. Nem preciso falar nada. Então é isso galera. O aviso tá dado. Desculpe o tempo. Tá? Mas eu digo uma coisa. Vocês não gostariam que eu fizesse isso com vocês. Então aprenda a respeitar. Não só o meu canal. Como o rapaz aí que tá fazendo. Como o nosso amigo Anderson. Que todo mundo conhece e respeita ele aí também. Como o nosso amigo Anderson. Aqui. Merece respeito. Por ter a loja dele. A loja parceira dele aqui sendo anunciada. E que ainda tá sendo bom. De dar desconto pra vocês. Através do meu canal aqui. Certo? Então eu acho que todos nós aqui mereciam respeito. Tá certo? Então fica o recado dado pra vocês aí. Galera. Me desculpe. Mas é bom ser sincero do que você ficar enganando vocês pelas costas. Ou agindo pelas costas. Banindo pelas costas. É melhor chegar e ser bem realista avisar. Porque pelo menos quando você for banido. Você já foi avisado. Pelo menos diga que eu não avisei. Tá certo? Então é isso que eu tô falando pra vocês. Galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Aguarde outro vídeo que vai sair um vídeo sobre servidores. Hoje é muito importante vocês ouvirem esse vídeo. Tá? Valeu galera. Fui.